Boa, boa família! Se liga só, né? Tio Maia na voz. Ai, nego, tá sabendo ou não? Como é que tá? Estamos bem, cheios de saúde, cheios de gratidão. E eu vim aqui mandar um pouquinho pra vocês. Se liga só, esse final de semana a gente foi fazer um evento. Pensa num evento diferenciado. Batatais Car Show. Se liga só, Batatais tá no meio de várias cidades ali. Vem a galera de Franca, Cravinhos, Monte Alto. Monte Alto vai também? Não, não sei se tá muito perto, né? Ribeirão Preto, aí tem Paraíso, São Sebastião, é isso? Capetinga, é assim que fala. Restinga, é assim que fala, tô certo, né? Mano, tem várias cidades ali, mano. Deixa eu ver o que eu tô falhando. Qual que eu tô esquecendo? Tem várias, mano. Tem várias Batatais ali. Mano, eu sei que é o seguinte. Ali é o polo, ali é o centro do bagulho, tá ligado? O Batatais Car Show tem carro, carro baixo, carro alto, carro com som, carro com paredão, caminhão com paredão gigantesco, moto, moto fuçada, moto do bololô, moto do grau. Meu truta, pensa num rolê que tem todos e tudo. Todos os nichos, todas as tribos. Mano, vou falar real pra você. É um evento que, pra você ter uma ideia, o evento começa sabadão, 10 horas da manhã o portão já se abre e já começa na pista do grau. Tá ligado? Os caras ali pra cima já ligando o som, já abrindo as suas tendas, porque a galera já vai pra acampar do dia pro outro. Pensa num rolê frenético. Se você tá me assistindo e nunca fez um rolê que você saiu da sua casa um dia, pra voltar no outro, você tá por fora. Imagina só 3 da manhã o bagulho. Aquela bagunça toda, a sua mãe ligando e o bagulho jogando. Traficar da boca que faz um certo. Vamos lá. E 38, carregado, tá ligado? E sua mãe ligando. Cadê você? Cadê você? Mãe, dorme que o pai só chega amanhã. Meu truta, pensa num rolê frenético. Chegamos lá, sabadão na parte da tarde, já montei a tenda, é uma camisetinha pra um lado, uma fotinha pro outro, levei a trincadinha do grau. Teve uns caras que falaram, cadê a BR, pai? Cadê a BBM? Cadê a Tchuca? Cadê a S1000? Falei, meu truta, tá lá na garagem, tá lá na sala de casa, debaixo dos lençóis. Tá no plástico, mas por quê? Eu dependia de uma carretinha que só dava pra amarrar uma moto. Eu ia levar a S1000, eu não ia dominar no grau. Eu ia levar a trincadinha, eu já ia ralar umas rabetas, tá ligado? Então eu falei, meu truta, em vez de eu chegar todo... Eu quero chegar como? Tá ligado? Ah, moleque, pensa num rolê favorável, pensa num rolê diferenciado. E, mano, em moto pra um lado, em carro pro outro, é aquela doideira. Meu truta, nós já pegou logo um hotel que tinha piscina, já. Se você não acompanhou, já corre lá que tá lá no Rio's do Instagram. Pegamos a piscina, piscina pela manhã, piscina pela tarde, piscina pela noite, piscina pela madruga. Nós achamos um carrinho de supermercado dentro do hotel, lá no fundo, do lado do portão do fundo, me abro. abriu o portão do fundo, eu olhei pro carrinho de supermercado, olhei pro Léo, olhei pro Gu, olhei pro Gabriel, olhei pro Murilo, todo mundo falou, é isso mesmo, é isso mesmo? Bora. Pegamos esse carrinho de supermercado, fomos lá pra rua. Meu truta, peças, mano empurrando isso aqui, no jet do carrinho de supermercado. Mano, que rolê favorável, vivência. Eu vim aqui falar isso pra você. Às vezes você tá vivendo errado, às vezes você não tá nem vivendo, às vezes você tá sobrevivendo. Pô, Netinho, falar a real pra você, eu trabalho, 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 aí eu tenho a pensão pra pagar, aí eu tenho o aluguel pra pagar, eu tenho a moto pra pagar, eu tenho o mecânico pra pagar, e aí eu não vivo. Meu truta, você precisa parar e se reorganizar, se planejar e mudar a sua vida. Porque a sua vida está passando, hein? E a vida é uma só, já falei, não vai ter replay não. A hora de viver é agora, tá? Para de sobreviver e vai viver. A Lina praticou a tal da vivência e, mano, esse final de semana tem mais, tem Taquaritinga, nós temos uns eventos aí pela frente, aí, ó, Taquaritinga, Charqueada, Campo Grande, Ribeirão Preto, Araçatuba, Passos Minas Gerais e Dourados, Vato Grosso do Sul. Nós vamos brecar tudo por onde nós chegar, porque a vida é uma só e nós nascemos pra roubar cena, nós nascemos pra causar e eu não estou preocupado com o que pensam ou falam de mim, tá bom? Então só mandar aquele abraço pra geral e avisar o seguinte, tamo aí, tamo na lida, tamo pra causar mesmo, tá? E nós é feliz e nós não vai reclamar, porque mesmo com os B.O. nós vamos agradecer e vamos fazer o bagulho dar certo. Às vezes você tá me assistindo e fala, pô, Netinho, eu tô com os B.O. aí que tá roubando a brisa, meu truta, B.O. todo mundo tem. O que tem motinha, o que tem motona, o dono da empresa, o funcionário, o desempregado, todo mundo tem B.O. Mas mesmo com os B.O.s, procura viver intensidade, porque a vida é agora. Firmeza? Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Esse rolê foi diferenciado, tá chegando o outro, hein? Só vamos. avisar o seguinte, corre lá no Instagram pra acompanhar tudo e não perder nada, Netinho ou Maia, tá bom? Corre lá e, mano, só vamos, pai. Deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, ative o sininho. Esse rolê foi frenético. Mano, o rolê tinha som, o rolê tinha moto, o rolê tinha grau, o rolê tinha carro, tinha carro baixo, tinha carro alto, tinha gente feia, tinha gente bonita, tinha gente normal, tinha gente sã, tinha gente louca. Pensa num evento frenético. E detalhe, Batatais fica no centro de várias cidades, então vinha a Franca, é Ribeirão Preta, não sei o quê. E o bagulho pôr cano, meu truta. Chegou uma hora que teve que brecar a entrada porque o bagulho brecou geral. Queria até mandar um abraço aí, ó. Alan do Batatais Car Show e toda a equipe, toda a companhia, muito obrigado pela recepção de sempre, muito obrigado pelo convite de sempre estar levando a gente. Sou muito grato pelo carinho, muito grato pela recepção de vocês e só vamos. Vamos só. Vamos cavar com tudo. Tamo junto, família. É nóis. Onde é que eu paro de gravar? É aqui ou é aqui? É aqui. Tamo junto. Ai, 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 ai.